Antena 1 Liga Portugal Vou retomar periodicamente o contacto com aqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Logo, chamar a atenção para quem utiliza a bicicleta e que me esteja a ouvir e queira também participar. É uma questão de estar atento que eu já vou dar o e-mail. Ou então se conhecer alguém que utiliza a bicicleta, seja familiar, seja amigo, seja vizinho, também retém o meu e-mail. Para já, João Pimentel Freira. Bom dia, João. Muito obrigado por estar em direto. Nada. João, utiliza a bicicleta há quanto tempo? Utiliza a bicicleta há cerca de 6 meses, todos os dias, de Barça Prata para a Baixa de Lisboa. São cerca de 7 quilómetros que eu faço todos os dias de bicicleta e para qualquer sítio que eu vou em Lisboa só uso, só utilizo a bicicleta. E porquê é que começou a utilizar a bicicleta? Comecei a utilizar a bicicleta, vou ser sincero, por questões meramente egoísticas, aqui nada de altruísmos nem ambientalismos. Se for sincero, o preço da gasolina está altíssimo. Eu pesava 96 quilos desde que utilizo a bicicleta por 200 euros por mês em gasolina, imposto único de circulação, parquímetros, arrumadores, toda uma série de taxações que os carros têm. E, por seu lado, faço exercício físico, perdi 10 quilos desde que utilizo a bicicleta, perdi 10 quilos e sinto muito melhor fisicamente. Você, então, quer dizer, a que hora já vai sair de casa? Eu saio de casa por volta das 6h30, 7h para chegar ao trabalho e eu demoro, eu já com a preparação física que eu tenho, demoro só cerca de 15, 20 minutos a chegar ao trabalho. Significa que hoje, para falar comigo, vai sair mais tarde? Não, por acaso, não, não, hoje, por acaso, acordei um bocadinho mais cedo para falar consigo, mas normalmente é por volta desta hora, porque eu gosto de tomar o pequeno almoço com calma, mas a bicicleta faz parte do meu módulo móvel. Exatamente. Faz, portanto, diz-me de Braço de Prata até abaixo... Braço de Prata até abaixo, eu trabalho no centro de Lisboa, moro aqui na zona oriental de Lisboa, perto de Braço de Prata, são cerca de 7km, a maior parte é plano, mas também tem algumas subidas perto de casa. E quando me diz que agora utiliza a bicicleta, mesmo que não vá trabalhar, a bicicleta é o seu meio de transporte para outros fins? Isso faz parte do meu modo de deslocação, eu já abdiquei do carro, eu era muito afincado do carro, era daquelas pessoas super comodistas que não prescindia do carro nem para ir para o café a 200 metros de casa, e agora, tudo todo, não pago seguro automóvel, não pago imposto de circulação, taxas, não pago qualquer taxação automóvel, o automóvel está na garagem, olha... E olha, e não pagará taxas moderadoras. Diga uma coisa, João, o que é que colegas, amigos, vizinhos, se é que o testemunham, mas o que é que poderão achar, ou já acham, da sua postura? Como diz, para as opiniões, temos desde opiniões que, digamos, catalogam como uma espécie de revolucionário de esquerda, que abdica destes modos convencionais do meio de transporte, até tenho colegas que admiram bastante e acham que é uma forma sustentável, digamos assim, de mobilidade. E repare, se me permite, há três outras grandes vantagens de foro altruístico que a bicicleta tem, que é, por exemplo, o não, não emite qualquer gás de efeito estufa, nem qualquer gás polente nos meios urbanos, a outra grande vantagem é não emite qualquer poluição sonora, sendo que a poluição sonora nos meios urbanos é problemática, porque provoca estresse e problemas ao nível endócrino, e a outra grande vantagem da bicicleta é a ocupação de espaço público, repare, os centros das cidades estão completamente repletos e inundados de carros que ocupam espaço público, o que é precioso, pode ser utilizado para outras atividades. Sem dúvida nenhuma, e Lisboa é uma vergonha. Diga uma coisa, João, o que é que faz na vida, se não é em descrição? Não é em descrição de todos, sou examinador de patentes, a minha atividade, o meu curso é em Engenharia Eletrotecnica e de Computadores e trabalho como examinador de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ah, isso também daria uma boa conversa. Qual é, tem alguma sugestão, alguma crítica a fazer, por exemplo, ao município de Lisboa, ou às autoridades, agora que utiliza a bicicleta há seis meses? Repare, eu teria bastantes críticas, embora eu sei que a atual governação camarária tem feito algum incremento na área das ciclovias, continuam a ser claramente necessitárias para quem usa a bicicleta. Eu, no meu modo móvel e no meu cotidiano, raramente utilizo as ciclovias porque elas não se cruzam pelo meu caminho. Repare, eu já estive em Berlim, em Paris, e até já vivi um ano em Estocolmo, ao abrigo do programa Erasmus. Em cada caminho, em cada estrada, existe em paralelo à mesma cota uma ciclovia. Infelizmente, não é o que se passa em Lisboa, ouço muitas críticas por parte dos automobilistas, tenho críticas a fazer, devo dizer, se me permite, aos taxistas. Os taxistas não respeitam de todo os ciclistas e também há alguns casos apontados por colegas meus de ciclistas, aos motoristas da Carriz, porque muitas vezes, sendo que, por parte da Carriz, segundo, já me apercebi, existe uma doutrina por parte da administração para que se respeitem os ciclistas. Muito bem. Olha, João Pimentel, foi um prazer. Muito obrigado e pelo seu testemunho, e tão rápido, tão assertivo, mas aqui bastante enriquecedor e motivador até. Eu desejo as melhores felicidades. Muito obrigado. Não tarda muito, aí vai você de bicicleta, não é? Eu acho que o trabalho de bicicleta, sim. Olha, eu é assim, eu mais ou menos diria caso, se fosse aqui à janela, praticamente que eu veria. João, felicidades, um grande abraço e parabéns por utilizar a bicicleta e pelo seu testemunho. Muito obrigado. Nada. Continuação de resto, bom trabalho. Bom dia. Foi um prazer. Adeus, bom dia. Muito obrigado. Grande testemunho, sim senhor. Não paga taxas melhoradoras porque o homem está a emagrecer, não paga gasolina, não paga parquímetros, ou seja, vejam a poupança que ele faz em 7 km de percurso entre braço de prata e a baixa. Antena 1. Liga Portugal.